Quando o telefone tocar duas vezes e depois parar No orelhão da esquina pode ter certeza acabei de chegar E lá posso ver as luzes acesas no apartamento Se estiver sozinha pisca a luz da sala pra que eu possa entrar A própria da chave carrego comigo muito bem guardada Para ser usada somente em momentos especiais Amor em segredo faz o nosso caso mais emocionante Entre dois amantes o desejo ardente não morre jamais Quem vive com ela no apartamento possui a chave original Desencando armado até os dentes é muito valente e tem fama de mal Ele tem a chave que abre as portas também e o portão Mas não tem a chave que abre a fechadura do seu coração A própria da chave carrego comigo muito bem guardada Para ser usada somente em momentos especiais Amor em segredo faz o nosso caso mais emocionante Entre dois amantes o desejo ardente não morre jamais Quem vive com ela no apartamento possui a chave original Desencando armado até os dentes é muito valente e tem fama de mal Ele tem a chave que abre as portas também e o portão Mas não tem a chave que abre a fechadura do seu coração Mas não tem a chave que abre a fechadura do seu coração Mas não tem a chave que abre a fechadura do seu coração